Olá, eu sou a Cimeia e hoje a gente vai falar sobre tráfego pago, como você pode ter custo zero gerando tráfego pago. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero convidar você que está chegando agora e quer aprender mais sobre estratégias de tráfego pago, marketing digital e negócios digitais, quero te convidar para se inscrever aqui no canal porque é sobre isso que eu falo por aqui. Então se inscreva e já ative também o sininho da notificação para ficar por dentro de todas as publicações que eu faço por aqui. A maioria das pessoas começa fazendo tráfego pago direto para a página de vendas. E se você me acompanha aqui no canal, você já sabe o que eu penso sobre isso, você já viu nos outros vídeos qual que é a minha sugestão para que você não fique no vermelho dessa forma, tá? Porque se você faz tráfego pago direto para a página de vendas e não vende, é muito certo que você vai ficar no prejuízo. Então o que eu indico é sempre que você coloque um ímã digital para atrair e criar uma lista de possíveis clientes para aí sim fazer oferta para a sua lista e isso vai reduzir muito o seu custo por venda. Mas hoje eu quero falar sobre um outro segredinho desse funilzinho de vendas. O funil que você adiciona um ímã digital em uma página de vendas é um funilzinho simples e básico. Vamos dificultar um pouquinho mais esse processo. Hoje eu quero compartilhar com você o produto que vai fazer com que não só você reduza o seu custo por venda, mas coloque isso em zero, reduza para zero custo por venda. Eu estou falando de tráfego pago com custo zero, estou falando de um funil que vai se pagar e na hora que você vende o seu produto principal, o seu lucro vai ser 100%. Esse é o que eu chamo de funil autofinanciado e eu ensino esse processo de funil na prática, tanto a criação dos produtos como de todo o processo, no meu treinamento de funil de vendas que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o que eu quero te mostrar aqui é como funciona esse produto e o que ele faz, o que ele precisa ser para transformar o seu custo em zero. E eu vou te mostrar exemplificando aqui na minha tela. O funil básico que eu mencionei, ele é aqui o seu ímã digital e depois, logo em seguida, já a página de vendas do seu produto principal. Vamos chamar aqui o produto principal de PP, o desenho não vai ficar muito perfeito porque eu estou fazendo com o mouse. Aqui é o seu ímã digital, tá legal? Então o funil básico é isso daqui, o tráfego você manda aqui para o seu ímã digital, então aqui você tem a rede social, tem várias fontes de tráfego aqui e cai no seu ímã digital, faz o download, cai na página principal e aí você faz ali a sua venda ou não, a sua conversão. Sai muito mais barato quando você faz desse jeito do que enviar tráfego direto para a página de vendas porque aqui você vai criar uma lista de e-mails, né? Então aqui as pessoas vão para a sua lista de e-mails e depois na sua lista de e-mails você vai continuar fazendo essa oferta aqui, tá? Então você vai fazer uma sequência automática de e-mails para fazer essa oferta aqui, tá ok? Esse é o funilzinho simples que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Agora como que você vai fazer para que esse funil se pague? Para que esse tráfego, essas fontes de tráfego pago que você está enviando para cá para que elas saiam com custo zero para você e a hora que você vender aqui você vai ter só lucro? A gente vai inserir aqui nesse e-mail um produto que eu chamo de produto zero, tá? Então o nosso PZ vai bem aqui nesse e-mail. Então quando você gerar o tráfego pago agora ao invés de ir para cá o tráfego vai vir para essa página e depois daqui ele pode vir para cá. Então se houver aquisição do produto zero, ele vai cair na sua página de venda. Se não, aqui vai ser o ponto final quando ele chega, quando ele é adquirido vindo da sua fonte de tráfego, tá legal? Agora, se ele caiu aqui no PZ e não comprou, você vai fazer da mesma forma a sequência de e-mails de oferta aqui do seu produto principal. O que acontece aqui de muito importante é que boa parte dessa audiência aqui vai comprar esse produto zero. Por quê? Porque a ideia do produto zero é que ele seja um produto irresistível, ele seja uma oferta muito interessante que resolva um problema urgente, de forma rápida e principalmente com um custo, um preço bem baixinho. Então esse produto zero aqui pode custar de 20 a 50 reais. Então vai ser um produto muito mais fácil de vender que não tem o objetivo de gerar lucro. Ele pode até te colocar no lucro sim, mas esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é fazer com que você pague por essas fontes de tráfego pago aqui que você está enviando, que você está fazendo anúncios lá no Facebook, no Instagram, no Google. A ideia é que ele pague por esse tráfego para que quando chegar aqui na sua oferta você tenha aqui 100% de lucro, tá legal? Então assim, a ideia do produto zero é pagar pelo seu processo, pelas suas campanhas de venda de forma que você nunca fique no vermelho. Isso vai tornar o seu funil, todo o seu processo de venda muito mais sustentável, vai te dar muito mais tranquilidade para melhorar todo esse processo até ele se transformar num processo lucrativo de verdade ali a partir do seu produto principal. Então o que pode acontecer de você criar um funil já direto do imã para a página de vendas é que você não converte tanto quanto você gostaria e você meio que vai tendo uma despesa ali que vai comendo o seu tempo e a sua chance de otimizar o processo, né? Você vai entrando no vermelho aos poucos, enfim. Isso pode acontecer com o seu processo de vendas. Mas se você adicionar esse produtinho secreto ali, tenho todos os segredos para você criar esse produtinho, se você adicionar ele bem ali no meio, você vai reduzir muito isso até realmente ficar num custo zero, de forma que toda e qualquer venda vai ser 100% de lucro. Então esse é o segredo, esse é o pulo do gato de um funil que se paga de um funil que paga pelo seu processo e não te deixa realmente no vermelho. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um PDF com um mapa completinho do funil que é autofinanciado para você entender melhor, melhor do que esse desenho que eu fiz aqui. Eu vou deixar ele e tenho certeza que ele vai te ajudar muito a entender melhor esse processo, principalmente criar o seu produto zero, o seu processo completo. Eu ensino tudo isso na prática, lá no treinamento de funil de vendas, mas aqui você já consegue ter uma noção de como que funciona e já começa a colocar em prática para testar também esse método. Esse é o segredo para você ter um processo de vendas com custo zero. Agora eu quero saber se você curtiu essa ideia, se você vai implantar isso aí no seu processo de funil para realmente reduzir o seu custo com tráfego pago. Se você já faz isso no seu negócio, compartilhe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.